Hum, ela conquistou o Brasil com o narizinho do sítio do pica-pau amarelo nos anos 70, 80 e em várias outras novelas. Mas cadê você, Rosana Garcia? Por que abandonou a TV? Já te conto, bloco social, cadê você começando? Pois, gente, ela nasceu Rosana Garcia Monteiro, em 10 de outubro de 1964, em São Paulo. Filha de Gilberto Garcia, aos 5 anos, estreou em 1970 no Moacir Franco Show e não parou mais. Fez várias novelas, até que em 1977, ela conquistou o Brasil no sítio do pica-pau amarelo. Em 1977, entrava no ar a nova versão para a televisão do sítio do pica-pau amarelo. Para viver Pedrinho e Narizinho, os protagonistas infantis criados por Monteiro Lobato, foi escolhido o casal mirim que vinha despontando nas novelas, Júlio César e Rosana Garcia. Ah, agora é hoje! Hoje eu tenho o seu casamento, levanta, é hoje, né? Eu sei. Estava formada a primeira dupla infantil do sítio, que por 5 anos viria a alegrar a garotada com suas incríveis aventuras. Mas sabe-se lá, se já não mora aí? Alguma fera? A gente era bem pequenininho ainda, inclusive a gente foi até... até que ano que a gente ficou gravando? A gente gravou até uns... a gente gravou 5 anos de sítio, né? 5 anos de sítio. 4 anos no ar e 1 ano que a gente começou antes, né? E 1 ano com antecedência. Enquanto ela estava no ar, no sítio do pica-pau amarelo, era uma das grandes estrelas da TV brasileira. E a vida não era fácil. Eu te trouxe uma relíquia, uma entrevista daquela época. Rosana Garcia, 12 anos, 6ª série e uma experiência de 6 novelas. Rosana é narizinho no pica-pau amarelo. Bom, a gente sempre quando tem boa vontade, a gente consegue, né? Arranjar um tempinho. Então eu tenho gravação assim, umas 4 vezes por semana, sabe? Fora o sábado e domingo, né? E sempre assim na quarta-feira ou sexta-feira eu tenho folga. Então eu estudo de manhã, gravo à tarde. Quando eu não tenho gravação, eu vou na casa das minhas colegas, fico lá, ouvir o disco, conversando. Aí dá tempo. Você pretende seguir alguma carreira? Além de ser atriz, né? Bom, eu não sei ainda o que eu vou ser, né? Mas eu tenho vontade de ser psicóloga infantil, sabe? E o namorado, o que que fala? Ah, eu não tenho namorado não. Só tenho paquete. A gente vai. Ela brincou, reencantou e aí o tempo passou. Ela cresceu. A Narizinho se tornou uma mulher. Pois é, os meninos cresceram e suas carreiras tomaram novos rumos. Rosana casou e teve dois filhos. E eu acho também que de repente no sítio, eu acho que a gente brincou mais e curtiu mais a nossa infância do que nos outros trabalhos que a gente fazia. Não foi assim de repente com você? Os trabalhos não pararam por aí. Antes do sítio, ela já tinha feito cinco novelas. Depois do sítio, então, uma coisa ficou mais séria. Ela fez O Amor é Nosso, Caso Verdade, Chico Anísio Show, Direitos de Amar, O Sexo dos Anjos, Caça Talentos com Angélica e vários outros trabalhos. Muitos desses, ao lado de uma grande parceira. A irmã Isabela Garcia, que todo mundo sabe. É uma grande atriz brasileira. Isabela e Rosana Garcia. Duas irmãs com muita história para contar. Novinhas sim, mas trabalham na TV desde 1900 e preto e branco. A Rosana começou a trabalhar quando ela tinha cinco anos. Quando ela tinha cinco, eu tinha dois. Eu sou mais nova. Já para todo mundo que pergunta, eu sou mais nova. Você está aqui no parecer. Então, eu ficava vendo, ficava super encantada e pedi para o meu pai. Eu também queria ir lá gravar, como a Rosana está fazendo e tal. Então, ele me colocou um dia e começaram a chamar. Então, a gente sempre... Todas as crianças de televisão, a gente fazia naquela época. Naquela época, tinham poucas crianças e a gente estava sempre lá trabalhando. Você vai voltar, papai. O pai, Gilberto Garcia, foi um dos primeiros roteiristas da TV Globo e o responsável pelo lançamento das meninas, que durante essa trajetória profissional já fizeram juntas muitos trabalhos. Eu lembro que eu fiz um episódio do sítio. A Isabela fez a Sininho no sítio. Ela era muito pequenininha, do tamanho menor que a filha dela. Hoje, ela era a Sininho do Capitão Gancho. Muito legal. Puxa, vai ser uma tremenda decepção para o Capitão Gancho. Vai, Sininho! Manda a brasa! Vira ela e empurra de novo! Mas, Rosana tinha um sonho. E esse sonho veio da infância. E, claro, Isabela Garcia, a irmã, estava ali, sempre junto, sabendo de tudo. O Sexo dos Anjos também a gente fez juntas, né? Apesar da gente também não se encontrar na novela. Ela era rica, eu era pobre. Ele tá aí! Isso que é que é uma cena, hein? Esse amadurecimento profissional começou quando elas ainda eram meninas. Isabela lembra, por exemplo, da Orphan que fez em Água Viva, novela de 1980. Eu sou o seu. Pai! 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 Nesse momento, acho que eu pensei, ah, será que era isso que eu queria? Ou se eu queria? Aquelas coisas que a gente pensa quando a criança, ah, quero ser veterinária. Rosana queria ser psicóloga, psicóloga infantil. E acaba sendo, né? Acabei um pouco, né, nesse momento. Hoje, casadas e mães de família, Rosana e Isabela continuam como sempre foram. Companheiras de trabalho, responsáveis e, sobretudo, amigas. E aí? A moça que queria ser psicóloga, bom, se tornou preparadora do elenco infantil da TV Globo. E ela explica melhor isso pra você. Confere aí. E lá estão elas juntas de novo, dessa vez em Estrela Guia. Isabela faz parte do elenco e Rosana foi chamada pra dar aulas de interpretação e ajudar o menino Netinho Alves a compor o personagem. E entrei agora, já quase no meio da novela, pra ajudar ele a decorar os textos e ajudar na interpretação. Tô adorando e tô aproveitando. Tô aqui junto com a minha irmã, né? É uma hora boa pra gente se encontrar, pra ter um papinho. Ela me ensina, né? Ela não. É ser, né? Você... Às vezes eu tenho uma ideia de puxar o R, ela não. Não puxar o R porque é feio. Na televisão não é assim. E todo mundo não fala puxando o R. É muito difícil. Esse trabalho que a Rosana tá fazendo com o Netinho, na verdade, é um trabalho que o nosso pai fez com a gente. A gente aprendeu assim, né? Então agora eu tô passando isso pra ele. Rosana passou muita alegria. Ela tem dois filhos, Ana Carolina e Fernando. E hoje já tem quatro netinhos. A gente torce pra que a família cresça ainda mais. Claro, hoje ela não tá de frente às câmeras. Pode ser que ela reapareça. Mas Narizinho e vários personagens que ela levou pra TV brasileira estão imortalizados. E claro, a gente vai sempre lembrar com muita alegria, com muito carinho da Narizinho e da Rosana Garcia. Curte, comenta, compartilha. Quem você quer que a gente relembre aqui no Cadê Você do Bloco Social. Segue a gente nas redes sociais, arroba o Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau.